Hello, pessoal! Hoje o vídeo é para mostrar esse meu guarda-roupas aqui para vocês Que lá no vídeo de YouTube eu no quarto, se você não viu, vou deixar aqui no card Algumas meninas me pediram para eu mostrar, então estou aqui, queridinhas, para mostrar para vocês Mas eu vou confessar que meu guarda-roupa, ele não tá de blogueirinha, tá, gente? Fazer o quê, né? Ele tá meio bagunçado, ele não tá muito arrumado Porque, como eu disse para vocês no vídeo de desapego, de minimalismo Eu vou desapegar de muita coisa aqui no meu guarda-roupas e vocês vão ver ao decorrer do vídeo Que eu tenho muita coisa que eu não preciso, gente, vocês vão ver aí, tá? E aí eu vou esperar para arrumar ele por completo quando eu tiver só com as coisinhas que eu quero Com as coisinhas que eu me sinto bem Então depois eu posso até fazer um vídeo de tour pelo guarda-roupas mais atualizado Então já se inscreve aqui e ativa as notificações, né? Mas enfim, gente, vou deixar de conversar, né? E vamos mostrar esse guarda-roupinha aqui que vocês querem ver Vamos lá E ele é assim, gente, todo o meu guarda-roupa, olha eu aqui Ele tem um espelho aqui no meio Que eu super indico, gente, vocês terem um espelho grandão assim no seu quarto Que é ótimo para você montar looks, para você tirar fotos de looks, enfim E ele dá uma visão de espaço muito maior do que o meu quarto E eu sou muito apaixonada E ele é assim, gente, o meu guarda-roupa, ele não tem nada demais, não, ó Ele tem essas tirinhas pretas que eu queria tirar Eu vou ver aí algum DIY aí, uma fita para colar em cima E vamos abrir ele só um pouquinho, tá, gente? Porque ele está meio bagunçado Mas, né, gente, vamos mostrar a realidade aqui Essa primeira parte aqui é onde fica as minhas calçadinhas E também casacos, coletes maiores e todas essas coisas Eu deixo elas todas aqui Embaixo, gente, tem umas sacolas aí com algumas roupas Se eu tenho que doar outras roupas, eu tenho que pedir para a costureira apertar, enfim Aqui embaixo, ali onde vocês estão vendo Tem as minhas caixas da Dlambox na época que eu assinava E ali tem biquínis, tem umas coisinhas aí e tudo mais Gente, é onde eu coloco os cintos E esse negocinho aí onde eu coloco os cintos já veio com o guarda-roupa Que eu achei ótimo demais E a parte de baixo, gente, lá embaixo mesmo Tem um monte de coisa que eu não uso Não vou nem olhar aquilo dali porque aquilo dali está um buraco negro E essa parte de cima tem mais roupa, gente Eu tenho muita roupa, eu estou falando que eu tenho muita roupa Eu tenho muita roupa Essas roupas aqui eu já tinha separado há um tempo para doar e tudo mais Só que eu ainda não doei por falta de tempo Mas já está na sacolinha E é isso, gente, vamos para a parte daqui da frente Que é onde está as minhas maquiagens Que, enfim, está todas essas coisas aí Bom, pessoal, é aqui que eu me maqueio Essa é a minha penteadeira Ela fica dentro do guarda-roupa mesmo Geralmente eu me maqueio aqui e fico olhando no espelho E eu acho isso ótimo Para mim está perfeito Aqui, gente, eu coloco alguns fios, né? Fios não, né? Coloco uns fones de ouvido Coloco uns cordões Umas coisinhas aqui Essa parte aqui é onde ficam os meus batons E tudo mais Aqui fica paleta de sombra Corretivo, pó compacto Aqui também fica minhas bases Como vocês estão vendo ali Tem batons, tem rímel Aqui tem meu cotonete, né? Essas coisinhas aí que a gente tem Que todo mundo tem, enfim Aqui embaixo tem alguns tremezinhos Tem a minha esponjinha Que eu comprei há pouco tempo Que eu vou mostrar no vídeo de comprinhas Aqui é onde eu coloco todas as minhas pulseiras E brincos Que eu não tenho tantos Então ali já é o suficiente Tem duas caixinhas ali Mas eu nem sei o que que tem Nem vou mostrar para vocês, gente Porque está bagunçado Aqui tem um monte de buchinganga E aqui eu coloco um monte de xuxinha Coisas de cabelo, sabe? Dampos e tudo mais Essa parte aqui tem os meus dois perfumes Que acabaram Mas eu gosto muito das embalagens deles Mas, né? Vou ter que desapegar, enfim Aqui tem a fotinho com meus primos e tudo mais Tem essa velhinha aqui Que foi do aniversário da minha mãe Tem esse negocinho aqui que eu não uso Enfim, gente, tem muita coisa para me desapegar aqui Tem a minha argila branca Aqui atrás, gente, tem os meus óculos escuros Tudo meio de encamelô mesmo Aqui tem os meus pentes Que é onde ficam os pentes E aqui atrás, ó Deixa eu pegar aqui Ficam os meus pincéis Aqui nessas gavetas, gente Tem as minhas roupas íntimas Então eu não vou mostrar isso para vocês não Tá, queridos? Aqui nessa parte de baixo, gente Está uma bagunça Eu quis mostrar a realidade mesmo É onde eu coloco os meus shorts As minhas saias Todas as roupas de baixo Que não seja calça, entendeu? Então fica tudo aqui Gente, eu nem arrumei para mostrar para vocês Desculpa, tá? Mas é a vida real, gente E aqui embaixo está algumas coisas de DIY para fazer Tinta É... Potezinho Spray Tem um monte de coisa Tem um detrado jogado aqui também Que nem era para estar aqui Mas ok, né, gente? Fazer o quê? E essa é a minha parte... Ah, tem essa parte de cima aqui também que eu esqueci Que é onde eu coloco o meu... Qual o nome daquele negócio, gente? É... Esqueci, vou colocar o nome aqui E aqui também tem algumas roupas de cama E aqui, gente Sem brincadeira Tem mais roupas para doar Tem muita coisa mesmo E aqui em cima tem alguns socinhos de pelúcias Que eu às vezes fico mestrando em colocar uma Aí coloco uma na cama Depois coloco uma ali Enfim E nessa parte aqui, né? Que é a última parte do meu guarda-roupa Estou mostrando bem por alto É onde fica minhas brusinhas Que é a parte mais cheia do meu guarda-roupa Olha isso daqui, meus amores Aqui fica todas as minhas brusinhas que eu saio Tem macaquinhos também Tem vestidos, enfim Eu ainda não desapeguei Como eu disse para vocês Então eu vou diminuir bastante A quantidade de peças que tem nessa parte aqui Essa parte de cima aqui, gente Eu nem sei direito o que tem aqui em cima Tem... Aqui é a minha cortina Ali é um chapéu de cowboy Tem uns chapéus Acho que tem umas bolsas também Nossa, gente Tem um monte de mufuá ali De bujinganga Coisas que eu nem uso Aqui embaixo, gente Eu deixo escondido a minha impressora Porque, né, gente Não precisa ficar monjando esse trambolho aí No meu home office Então eu deixo ele aqui E quando eu preciso É só eu ligar o fio na tomada E pronto Essas duas gavetas São gavetas de roupas de ficar em casa E tem muita coisa, gente Tá muito bagunçado Enfim Eu espero que depois desses desapegos Meu guarda-roupa fique mais arrumadinho Vou mostrar pra vocês Um pouquinho, tá, gente? Olha isso daqui, gente Tá muito bagunçado Me diz Eu preciso de tanta brusa assim Pra ficar em casa? Eu não preciso, gente Não preciso Opa! E aqui ficam shorts e tudo mais Eu preciso de tudo isso pra ficar em casa? Você não precisa, Daiane Mas eu tenho Tá vendo? Então eu vou desapegar de muita coisa Muita coisa mesmo E nessa parte de baixo aqui, gente É onde fica livros e cadernos Enfim Tem coisas até do meu ensino médio Eu tenho que fazer uma limpa urgente E tem uns esmaltes ali jogados também, né? Mas é a vida, isso acontece Bom, minha gente Esse foi o vídeo de tour Como eu disse Ele não tá arrumado, tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou Como que é o seu guarda-roupas também Que eu quero muito saber, tá? Não se esqueça de dar aquele like bonitão E de se inscrever aqui no canal E ativar as notificações E é isso, gente Beijo no coração e tchau!